Olá, você que acaba de abrir este vídeo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal NetDidata. A partir deste vídeo, estaremos iniciando uma série de outros vídeos baseados na gramática, ou seja, de estudos voltados para gramática. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre sujeito. Mas, antes de tudo, gostaria de fazer uma breve introdução falando um pouco sobre a gramática. A palavra gramática vem do grego e significa basicamente a arte de escrever ou ler. A gramática é um conjunto de normas que nos ajuda a estruturar melhor os nossos textos. Então, estudar gramática vai nos ajudar muito na estruturação. Então, dessa forma, a gramática é uma ferramenta que vai nos ajudar neste trabalho. Bem, os estudos gramaticais são divididos em três áreas. Fonologia, morfologia e a sintaxe. Neste momento, vamos nos deter um pouco na morfologia e na sintaxe. Pois bem, vamos agora tentar diferenciar os estudos da morfologia e os estudos da sintaxe. Pois bem, a morfologia está preocupada com a palavra isolada, ou seja, para a morfologia é importante classificar as palavras de forma isolada, sem estar associada a nenhuma outra palavra ou a nenhum contexto. Enquanto a sintaxe vai estar preocupada em analisar uma palavra ou algumas palavras de acordo com o seu contexto frasal, de acordo com a sua função na oração. Bem, antes de continuar, vamos relembrar o que é oração. Oração é um enunciado que possui um verbo e principalmente um significado. Então, temos aqui abaixo duas orações. A partir delas, vamos tentar entender melhor a morfologia e a sintaxe. Neste caso, a palavra bolsa, segundo a morfologia, é um substantivo. Essa sua classificação de acordo com a morfologia é invariável. Ela é um substantivo e ela sempre vai continuar sendo um substantivo independente do contexto. Enquanto a sintaxe vai analisar a palavra bolsa aqui de acordo com o seu contexto na oração. Então, nessas orações, a palavra bolsa, de acordo com a morfologia, é um substantivo. E essa classificação não é influenciada pelo contexto. Então, ela é tanto substantivo na primeira como na segunda. No entanto, a sintaxe já vai analisar isso de forma diferente. Nesta primeira oração, a palavra bolsa, de acordo com a sintaxe, é objeto. É um complemento aqui do verbo, do verbo esquecer. Já na segunda oração, a palavra bolsa é o sujeito. Então, perceba que a classificação da morfologia está preocupada com a palavra isolada e a sua classificação vai ser invariável. Enquanto para a sintaxe, neste caso aqui, a bolsa pode ser, na primeira oração, objeto e na segunda oração pode ser sujeito. Então, perceba que, de acordo com a sintaxe, a classificação de uma palavra pode variar. E ela vai variar de acordo com o seu contexto frasal, de acordo com a sua função na oração. Então, mais uma vez aqui, vamos nos limitar um pouco, dessa vez, a sintaxe. A sintaxe divide a oração em termos. E temos aqui, basicamente, dois termos essenciais. O sujeito e o predicado. Nesta aula, vamos nos deter claramente ao sujeito. Dando continuidade aqui, vamos direto ao ponto sujeito. O que é o sujeito? É de quem fala o verbo. O sujeito tem uma ligação direta com o verbo. E, de acordo com a sintaxe, é um termo essencial da oração. Vamos, então, agora entender um pouco a classificação do sujeito. Em primeiro lugar, vamos entender o sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, como no caso desta frase que ela está com fome. Em primeiro lugar, vamos identificar o sujeito. Como nós podemos fazer isso? Observando o verbo. Lembrando que o sujeito é de quem fala o verbo. Então, nesta frase, perguntando ao verbo de quem ele está falando, vamos chegar ao sujeito. De que forma? Perguntando, quem está com fome? Teremos como resposta, ela. Logo, ela é o sujeito desta oração. Ela está com fome. E é simples, porque possui apenas um núcleo. O núcleo é um termo essencial, ou seja, que sem ele, o sujeito não vai ter sentido. Não vamos entender quem é. Então, como aqui temos apenas um núcleo, ela, temos um sujeito simples. Já o sujeito composto é aquele que possui dois núcleos, como no nosso exemplo aqui abaixo. Mais uma vez, perguntando ao verbo. Quem estão com fome? A resposta, claramente, é Júlia e Pedro. Aqui temos um sujeito composto, porque temos mais de um núcleo. Lembrando que o núcleo é uma palavra, ou algumas palavras, indispensáveis. Neste caso, Júlia, a palavra Júlia e a palavra Pedro. O E aqui faz parte do sujeito, mas não é o núcleo, porque não tem tanta importância quanto Júlia e Pedro. Temos ainda o sujeito oculto, que é aquele que não aparece na frase, como no nosso exemplo aqui abaixo. Estão com fome. Neste caso, não conseguimos ver nenhum sujeito, porque ao perguntarmos estão com fome, não vemos nenhum outro termo que pode ser o sujeito aqui explícito na oração. Mas esta é a questão. No sujeito oculto, temos um sujeito implícito, ou seja, ele existe, no entanto, nós não conseguimos identificá-lo na frase. Mas, como bem sabemos, o sujeito está ligado ao verbo. Então, perguntando ao verbo, podemos descobrir, ou no mínimo supor, de quem se trata o sujeito. Neste caso, estão com fome. Ao prestarmos atenção no verbo, na sua terminação, ou seja, na sua conjugação, podemos descobrir de qual pessoa o verbo está falando. Neste caso, só pode ser eles. Ao colocarmos eles na frase, podemos ver que se encaixa perfeitamente. Eles estão com fome. No caso do sujeito oculto, não podemos identificá-lo na frase, mas podemos identificá-lo através do verbo, mesmo que ele não esteja presente na frase. Esses três tipos de sujeito, o simples, o composto e o oculto, são classificados ainda como determinados, porque nós conseguimos identificar, conseguimos determiná-los. Apesar do sujeito oculto não estar explícito na frase, ele está oculto, nós podemos determiná-lo através do verbo. Então, prosseguindo aqui, temos mais um tipo de sujeito, que é o indeterminado. Você precisa prestar atenção para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. No caso aqui do indeterminado, não podemos saber quem é o sujeito, além, claro, de ele não aparecer explícito na frase. Essa é a diferença do indeterminado para o oculto. Apesar de ambos não terem o sujeito explícito na frase, no oculto ainda conseguimos identificar o sujeito, já no indeterminado não conseguimos identificá-lo. Como por exemplo aqui, procura-se funcionário para contratação imediata. Sabemos que alguém está procurando um funcionário, mas não sabemos quem é. E perguntando ao verbo também não conseguimos identificar ao certo quem é, porque as possibilidades são muito amplas. Pode ser eu, pode ser ela, pode ser nós, assim por diante. Então, lembrando, no sujeito indeterminado não conseguimos vê-lo na frase e nem conseguimos descobrir quem é através do verbo. Você precisa prestar atenção a mais uma coisa. Quando a frase vem na voz passiva sintética, o sujeito fica indeterminado. Em primeiro lugar, o que é a voz passiva? A voz passiva acontece quando o sujeito sofre a ação de um verbo e não pratica. A voz passiva sintética, ela vem acompanhada dessa partícula aqui, SE, que é chamada de partícula apassivadora. Então, sempre que aparecer essa construção aqui, lembre-se que o sujeito fica indeterminado. Vamos falar mais adiante em outros vídeos melhor sobre essa questão de voz passiva. Antes de prosseguirmos, temos aqui mais dois exemplos para esclarecer melhor a questão da voz ativa e da voz passiva. Temos aqui uma primeira oração na voz ativa. Perceba que na primeira, o sujeito eu pratica a ação de esquecer a bolsa. Por isso, é voz ativa. O sujeito praticou a ação. Enquanto aqui na segunda oração, o sujeito a bolsa sofreu a ação de ser esquecida. Neste caso, temos a voz passiva analítica. E, mais uma vez, vamos entender melhor essa questão nos próximos vídeos. Antes de terminar, vamos fazer aqui uma breve revisão. Temos duas questões e a primeira diz o seguinte. A propósito do trecho que segue, aponte o sujeito de supõe. O idealismo supõe a imaginação entusiasta, que se adianta à realidade, no encalço da perfeição. Perguntando ao verbo supõe, podemos encontrar o sujeito, como já vimos anteriormente. Quem supõe a imaginação entusiasta? A resposta, claramente, o idealismo. Nesse caso, o idealismo supõe a imaginação entusiasta. Temos aqui, sujeito, o idealismo. Resposta certa, letra B. A segunda questão tem pronunciado o seguinte. Existem muitas definições de sujeito. Uma delas é Sujeito é aquele que pratica a ação verbal. Das frases a seguir, qual contraria tal definição? Vimos também, anteriormente, que nem sempre o sujeito pratica a ação. Em algumas vezes, ele sofre a ação. Então, aqui, nessa questão, precisamos procurar qual desses sujeitos está sofrendo a ação do verbo. Ou seja, devemos procurar uma oração na voz passiva. Dessa forma, podemos perceber aqui, na alternativa A, uma oração na voz passiva. Porque temos aqui, por sujeito, o rato e ele não pratica a ação. Muito pelo contrário. Dessa forma, podemos perceber aqui, na alternativa A, uma construção na voz passiva. Uma oração na voz passiva. Porque o sujeito, o rato, não realiza a ação do verbo. Muito pelo contrário. Ele sofre a ação do verbo. O rato foi comido pelo gato. E não o rato comeu algo. O rato foi comido. Logo, esta alternativa aqui, contraria a afirmação de que o sujeito é aquele que pratica a ação verbal. Tudo certo? Assim, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigada por nos assistir. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e, claro, de acompanhar os nossos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos voltados para os estudos da gramática. Muito bem, até a próxima. Tchau, tchau.